Mas a verdade, meu amor, mora num poço É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço O infeliz autor da guilhotina de Paris Mas a verdade, meu amor, mora num poço É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço O infeliz autor da guilhotina de Paris Vai coração que não vibra Com seu juro exorbitante Transformar mais uma libra Em dívida flutuante Mas o amor tem por princípio A ordem por base E o progresso é que deve vir por fim Desprezaste esta lei de Augusto Conte E foste ser feliz longe de mim Mas o amor tem por princípio A ordem por base E o progresso é que deve vir por fim Desprezaste esta lei de Augusto Conte E foste ser feliz longe de mim Vai coração que não vibra Com seu juro exorbitante Transformar mais uma libra Ou dólar em dívida flutuante Mas a intriga nasce de um café pequeno Que a gente toma só pra ver quem vai pagar Foi pra não sentir mais o seu veneno E eu já resolvi me envenenar Mas a intriga nasce de um café pequeno Que a gente toma só pra ver quem vai pagar Foi pra não sentir mais o seu veneno Que eu já resolvi me envenenar Eu já resolvi, eu já resolvi me envenenar Vocês, vocês devem se perguntar, mas que heresia é esta de colocar a palavra amor Na frente das palavras ordem e progresso, inscritas como lema em nossa bandeira Aliás, a única bandeira no mundo que possui um lema inscrito em palavras Mas o que mais nos interessa aqui, informar, comentar neste show, logo aqui no seu início É o fato de que no texto original de Augusto Conte, que inspirou com seu positivismo Toda a ideologia do Brasil republicano até os dias de hoje Consta antes da ordem e do progresso a palavra amor Na nossa bandeira poética do Brasil, constará sempre a palavra amor Antes de qualquer ordem e de qualquer progresso O que mais nos interessa aqui no seu início O que mais nos interessa aqui no seu início O que mais nos interessa aqui no seu início O que mais nos interessa aqui no seu início Mozart compôs isto, o que acabamos de ouvir aos cinco anos de idade Wolfgang Amatheus Mozart de Salzburg da Áustria Do católico império austro-húngaro Este gênio da música europeia Este expoente branco da cultura branca superior Poderia ser um irmão gêmeo daquele negro pobre Descendente de escravos da África pagã Filho da favela Símbolo da cultura inferior dos primitivos Da horda dos escravos libertados Subitamente mergulhados na liberdade selvagem Poderia tal equiparação ser verdadeira? Vinícius de Moraes teve a coragem de fazê-la Vinícius de Moraes Que como Jorge de Lima Cultivava e nutria-se da poesia e da filosofia nômades Dos que mesmo sob o açoite do chicote Inventavam os bálsamos da arte e da transcendência da dor E nós acrescentamos Foram tropas negras e escravos negros Que ganharam a guerra do Paraguai Foram soldados de cor escura Que triunfaram em Itororó e Tuiuti E foram estas tropas Que tiveram como prêmio pela vitória A permissão de virem a habitar Como cidadãos livres os morros cariocas Assim iniciaram-se o que chamamos de favelas Das escolas de malandragem E das escolas de samba Acima de tudo Escolas da dignidade E do verdadeiro humanismo Da grande cultura negra do Brasil universal E toda a sua poesia legendária O nome da primeira escola de samba Deixa falar O seu primeiro presidente Ismael Silva E notem só Com muita atenção Como também na letra deste samba Ismael Silva Irradia a cortesia A doçura e a educação De uma delicadeza De um príncipe negro Onde estão ausentes Absolutamente Qualquer machismo chauvinista Grosseria dos bárbaros E aonde ao contrário Justamente emerge E brilha A luz do respeito E da dignidade Do ser que ama Para com o ser amado E aonde ao contrário Tens um olhar Que me consome Tens um olhar Que me consome Por caridade Meu bem me diga Seu nome Por caridade Meu bem me diga Seu nome Em perguntar Penso que não Faço mal Em perguntar Penso que não Faço mal Tens um olhar Que eu nunca vi Outro igual Tens um olhar Que eu nunca vi Outro igual Tens um olhar Que me consome Tens um olhar Que me consome Por caridade Meu bem me diga Seu nome Por caridade Meu bem me diga Seu nome Em perguntar Em perguntar Penso que não Faço mal Em perguntar Penso que não Faço mal Tens um olhar Que eu nunca vi Outro igual Tens um olhar Que eu nunca vi Outro igual Tens um olhar Que me consome Tens um olhar Tens um olhar Que me consome Tens um olhar Por caridade Meu bem me diga Seu nome Por caridade Meu bem me diga Seu nome Em perguntar, penso que não faço mal Tens um olhar que eu nunca vi, vou brigar Tens um olhar que eu nunca vi, vou brigar Vamos lá! Após o violão que eu nunca vi, vou brigar Tens um olhar que eu nunca vi, vou brigar Tens um olhar que eu nunca vi Venha com a casa natal, na profundidade extrema do devaneio. Participa-se desse calor primeiro, dessa matéria bem temperada do paraíso material. É nesse ambiente que vivem os seres protetores. Teremos que voltar a falar sobre a maternidade da casa. No momento, gostaríamos de indicar a plenitude essencial do ser da casa. Nossos devaneios nos levam até aí. E o poeta bem sabe que a casa mantém a infância imóvel em seus braços. Casa, deusa da pradaria, ó luz do entardecer. De súbito alcanças uma face quase humana. Estás perto de nós, abraçando, abraçados. Onde resiste o sertão, com toda casinha feliz. Ainda é vizinha de um riacho, ainda tem silvete e caramanchão. Onde resiste o sertão, com toda casinha feliz. Ainda cozinha num fogão de lenho, fogareiro de carvão. De dia a dia dorinho, de noite estrela sem fim. É o grande sertão veredas, reino da jabuticaba. As minas de guimarães rosas, oi, rosa de ouro que não se acaba. Onde resiste o sertão, toda casinha feliz. Porque a tardinha tem ave-maria e o beijo da solidão. Onde resiste o sertão, com toda casinha feliz. Onde resiste o sertão, com toda casinha feliz. Ainda é vizinha de um riacho, que ainda tem seu pé de caramanchão. Onde resiste o sertão, com toda casinha feliz. Ainda cozinha num fogão de lenho, fogareiro de carvão. De dia a dia dorinho, de noite estrela sem fim. É o grande sertão veredas, reino da jabuticaba. As minas de guimarães rosas, oi, rosa de ouro que não se acaba. Onde resiste o sertão, com toda casinha feliz. Porque a tardinha tem ave-maria e o beijo da solidão. Onde resiste o sertão, com toda casinha feliz. É, mas acontece que quando a coisa vai ficando serena, serena, eu não sei bem o que acontece. Acontece-se que quando a coisa vai ficando serena, vem aquela coisa negra. Que por ser tão real, mas tão real, acaba incomodando muita gente. E é talvez por isso mesmo que devemos ter a obrigação, quase o dever sagrado, de falar dela. Sim, e destruir o seu totem e tabu. Por causa desse genial samba, o cantor-compositor Gasolina foi bocotado por muitos anos. É ou não é racismo? Você me chamou de negro, querendo desfazer da cor. Não sabe que eu tenho orgulho do que você tem, ou vou. Mais vale todo o meu cartaz, do que tudo que você tem, ou vou. Nunca fez mal a ninguém. Você me chamou de negro, querendo desfazer da cor. Não sabe que eu tenho orgulho do que você tem, ou vou. Mais vale todo o meu cartaz, do que tudo que você tem. Motivo de ser tacou, nunca fez mal a ninguém. Se você pensa que é branca, mulatinha tola que você é. Essa pele amarelada, eu trago na sola do pé. Você me chamou de negro, querendo desfazer da cor. Não sabe que eu tenho orgulho do que você tem, ou vou. Mais vale todo o meu cartaz, do que tudo que você tem. Motivo de ser tacou, nunca fez mal a ninguém. Você me chamou de negro, querendo desfazer da cor. Não sabe que eu tenho orgulho do que você tem, ou vou. Mais vale todo o meu cartaz, do que tudo que você tem. Motivo de ser tacou, nunca fez mal a ninguém. Se você pensa que é branca, mulatinha tola que você é. Essa pele amarelada, eu trago na sola do pé. Oh-oh! Pretendemos aqui também mostrar as coisas e as raízes da quarta dimensão Por exemplo, para Charles Baudelaire, as cores, os sons e as palavras se correspondem E concordamos também com Jean-Artaud Rambeau Para quem as letras das palavras tinham cores precisas e especialmente as vogais A-R-I-O-U A-R-I-O-U W-W Na cartilha da Juju Juju Cada uma a sua cor A-R-I-O-U W-W Na cartilha da Juju Juju E para os hindus? As cores são associadas às notas musicais Por exemplo, o Dó Ah, o Dó É vermelho da pétala do lótus O Ré O Ré, o Ré verde e amarelo das penas do papagaio E o Mi Ah, o Mi é dourado O Fá, o Fá, o Fá é branco da flor do jasmin E o Sol, o Sol é preto O Lá, o Lá, o Lá é amarelo brilhante E o Si O Si é multicor das cores do arco-íris O Lá, o Lá, o Lá, o Lá O Lá, o Lá, o Lá, o Lá, o Lá Espera pelo entardecer Mergulha na profunda sensação De goza desse bom viver Bom viver graças ao calor do sol Bem feitor dessa região Natural da jangada Do coqueiral do pescador De cor azul, bela visão Cartão postal, sabor do mel Vigor do sal, cores da pena De pavão, cenas de uma vibração total Cores vivas, eu penso em nós Pobres mortais, quantos verões Verão nossos, olhares fãs Fãs desses céus tão azuis Toma pé na maré desse verão Esperar pelo entardecer Mergulhar na profunda sensação De gozar desse bom viver Bom viver graças ao calor do sol Bem feitor dessa região Natural da jangada Do coqueiral do pescador De cor azul, bela visão Cartão postal, sabor do mel Vigor do sal, cores da pena De pavão, cenas de uma vibração total Eu, 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 eu Quero ouvir você comigo Cores vivas, eu penso em nós Pobres mortais, quantos verões Verão nossos, olhares fãs Fãs desses céus tão azuis Cadê essa pavão? Cadê essa pavão? Ei! Ei! Vamos lá! Iê, iê Sua lolo Iê, iê, iê Lága Brr, uga, uga, uga Gata asou Iê, iê, iê Uuuh Iê, iê Iê, iê Uuuh Iê, iê Iê, iê Suave Quero ouvir, bem longo 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 Se o rei Zulu já não pode andar nu Salve a patina do bispo tutu Salve a patina do bispo tutu Ó Deus do céu da África do Sul Do céu azul da África do Sul Tornai vermelho todo sangue azul Tornai vermelho todo sangue azul Tornai vermelho todo sangue azul Já que vermelho tem sido todo sangue Derramar todo fogo Todo irmão chicoteado Senhor da selva africana Irmã da selva americana Nossa selva brasileira De Tupã De Tupã Senhor irmão de Tupã Fazer com que o chicote Seja por fim pendurado Revoca e da intolerância a lei Devolvei o chão Devolvei o chão A quem no chão foi criado Ó Cristo rei Branco de Oxalupã Cristo rei Branco de Oxalupã Zelai por nossa fegra Flor pagã Zelai por nossa fegra Flor pagã Saber que o Papa Já pediu perdão Varrei do mapa Toda escravidão Varrei do mapa Toda escravidão Ei, 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 ei Se o rei, se o rei Zulu já não pode andar nu Se o rei Zulu já não pode andar nu Salve a patina, me escuta tudo Salve a patina, me escuta tudo Oh, Deus do céu, da África, do sul Do céu azul, da África, do sul Torna vermelho todo sangue azul Torna vermelho todo sangue azul Já que vermelho tem sido todo sangue Derramado todo corpo, todo irmão chicoteado Senhor da selva africana, irmã da selva americana Nossa selva brasileira de Tupã Senhor irmão de Tupã, fazei com que o chicote seja por fim pendurado Revogai da intolerância à lei Devolvei o chão a quem no chão foi criado Oh, Cristo rei, branco de Oxalupã Cristo rei, branco de Oxalupã Zé lá e por nossa negra flor pagando Zé lá e por nossa negra flor pagando Sabem que o Papa já pediu perdão Eu vi na televisão, ele foi no Congo e ajoelhou e pediu perdão Parrei do mapa, toda escravidão Parrei do mapa, toda escravidão Cantando comigo Se o rei zuluja não pode andar nu com o peru de fora Se o rei zuluja não pode andar nu com o bumbum de fora Salve a batida do bispo Salve a batida do bispo Vamos lá, todo mundo Se o rei zuluja não pode andar Se o rei zuluja não pode andar Eu quero ouvir mais alto agora Se o rei zuluja não pode andar Se o rei zuluja não pode andar Então salve a batida do bispo Eu quero ouvir mais uma vez Se o rei zuluja não pode andar com o peru de fora Se o rei zuluja não pode andar com o bumbum de fora Então salve a batida Yeah, 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 yeah Ho, ho, hey! Ho, 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 ho A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Before you tie me to a chain Before you close me down So much you want here, darling, baby Clinging to your long skirt again Oh, mi mamá, mi querida mamá Give me your blessing Right now Sing along, baby Right now Come here Right now Once again Right now Right now Right now Right now I want to kiss your face again I'm gonna go my way Mama Don't worry Don't cry Don't complain Don't try to hold me down So why'd you would stretch your breast Yes, mamá You would stretch your breast and hold my life inside yourself again Yes Hold my life inside yourself again Mi mamá, mi mamá, mi querida Mama, mi mamá, mi mamá Give me your blessing Cante comigo Right now Right now Quero ouvir você Oh, mi mamá, 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 mi mamá Um dos grandes sucessos da minha carreira Música de Nelson Jacobina e Jorge Maltner Maracatu Atônico Voltando a sua casa paterna, ao seu ritmo fundamental, o Maracatu Diga Rapa! Música de Abertura Música de Abertura Atrás do arranha céu, tem o céu, tem o céu, e depois tem outro céu, sem estrelas Em cima do guarda-chuva, tem a chuva, tem a chuva, que tem gotas tão lindas, que até dá vontade de comê-la Música de Abertura 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 Música Música O meu gesto político fica Este é meu gesto, é meu gesto de amor Ele não faz parte de uma doutrina Ele não pertence a nenhum senhor É como o gesto de um fidalgo branco Que acolhe em seu leito a mais negra escrava E nela crava o seu cravo de afeto E então se trava a batalha do amor Sem nenhum outro motivo Que o sonho de ao próprio sonho fazer vencedor Sem nenhum outro querer que não seja Ver a beleza distinta da cor O meu gesto é o fogo sagrado Que não destrói, mas é abrasador Que faz a dor transmutar sem alegria Pelo seu mais agradável calor O meu gesto político fica Nenhuma mágoa, desprezo ou temor No momento de crer Criando Contra as forças da morte A fé No momento da prece Orando Pela fé que perderam Os outros No momento de fé Crivado Com umas setas de amor As mãos E os pés E o lado esquerdo Amém O meu gesto político fica Este é meu gesto É meu gesto de amor Ele não faz parte De uma doutrina Ele não pertence a nenhum senhor É como o gesto De um vidalgo branco Que acolhe em seu leito A mais linda escrava E nela crava O seu cravo de afeto E então se trava A batalha do amor Sem nenhum outro motivo Que o sonho De ao próprio sonho Fazer vencedor Sem nenhum outro querer Que não seja Ver a beleza Distinta da cor O meu gesto É o fogo sagrado Que não destrói Mas é abrasador Que faz a dor Transmutar Sem alegria Pelo seu mais agradável calor O meu gesto político Fica Nenhuma mágoa Desprezo ou temor 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 Desprezo ou temor